Vem cá e diz pra mim Como não te reparar Morena Sorriso de ponta a ponta E aquela cara de quem apronta Só por aprontar Seu corpo, um desenho Milimetricamente calculado Pra espalhar amor E no coração um aviso taxado Se o moço tome cuidado Que isso não é brinquedo não Vem cá e diz pra mim Como não te reparar Morena Sorriso de ponta a ponta E aquela cara de quem apronta Só por aprontar Seu corpo, um desenho Milimetricamente calculado Pra espalhar amor E no coração um aviso taxado Seu moço tome cuidado Que isso não é brinquedo não Um lindo poema Um lindo poema Em verso e prosa Uma rosa vai lá Solta pelo ar Me diz vem cá Me diz vem cá Onde quer chegar Me leva junto Desse tempo Vai lá Me diz vem cá Onde quer chegar Me leva junto Desse tempo Vai lá Onde quer chegar Me diz, vem cá Onde quer chegar Me leva Jesus Me diz, vem cá Onde quer chegar Me leva Junto desse Tô, vai lá Me diz, vem cá